Para recapitular, esse dia de hoje, como é que foi para chegar nesse suspeito? Ele já estava em fuga, inclusive pela BR-101, como é que foi para esse evento? Então, a informação inicial que a gente teve foi a partir do registro, do registro de ocorrência, em que a vítima estaria vindo a sua residência aliada à arma e uma viatura, uma BR-V, teria efetuado diversos disparos contra ele. A partir daí, a equipe da delegacia esteve no local, dentro de qualquer várias imagens, e dois veículos chamaram a atenção. Notadamente, um fusil estava fazendo uma espécie de resguardo para esse veículo que efetuou o disparo. Através de contato com a Polícia da Vale Federal e através de imagens que a gente obteve junto à concessionária aqui da BR-101, a gente conseguiu verificar, tanto no dia dos fatos e no dia do fato, quando o BRF tentou parar esse veículo e descobriu o BCHRV, ele era pro gerente com uma área. Ele avançou por cima do BRF, quase o atrapalho. Esse policial fez o atrapalho de reconhecimento e reconheceu o suspeito como sendo aquele que dirigiu a BR-101, certo? Então, a partir daí, nós fechamos a certeza de que seria ele. Chamamos a vítima, sobrevivente, que era a prefeita da UAM, e foi quando ele nos relatou que, na verdade, ele tinha sido ameaçado de morte por ele, pelo fato de que aparentemente havia uma relação extraconjugal vinculando a esposa do suspeito e a vítima do homicídio de contato. Sim. Ah, nesse momento... Só desculpa. Nesse momento, então, foi uma tentativa de homicídio motivada por uma ação passionada. É, não enquadraria dessa forma porque, na verdade, foi por emboscada, né? Sim. Ah, ele ia se valer de emboscada, enfim, pra mim é um homicídio qualificado, ainda que tentado. Foram efetuados vários disparos de arranque-fogo, poderia ter matado os dois, né, ou seja, o autorismo, quando o prefeito da UAM. Então, nesse momento, o homicídio, uma tentativa de homicídio foi qualificada por emboscada. Sim. E as outras pessoas que estavam com o autor, assim, elas já foram identificadas também? Não, não por ele, porque ele tá negando que não foi ele, embora tenha sido reconhecido formalmente. É... E agora a gente, inclusive, tá trazendo o Comissão Rodoviário Federal que quase foi atrapalhado por ele pra que possa fazer o reconhecimento pessoal agora, né? Sim. Ah, doutor, esse filho acusado, que hoje ele chegou a estar preso, ele era conhecido na cidade, já, também tem questões de ajotagem, ele tinha, né, outros crimes, né, como é que... Ele tem inúmeras passagens por estelionato, notadamente envolvendo veículos, veículos clonados. Infelizmente, esse tipo de filho, como não envolve nem violência, nem grave a raça, dificilmente você consegue um mandato de prisão, botar lá pra atrair. Só que, assim, como ele foi evoluindo, né, no sentido negativo da palavra, na criminalidade, uma vez que não havia uma resposta do Estado, ele foi avançando e, inclusive, pedimos a prisão dele em um outro procedimento. Esse homicídio consumaram em 2000, segundo semestre de 2020, que aconteceu, se não me engano, aqui debaixo de alguma ponte aqui, ponte da Vazinha, se não me engano, que ele foi apontado como sendo a última pessoa que esteve com ofendido e um mês depois, dez dias depois, ele foi preso em Rio das Ostras, com a mesma arma que vitimou essa pessoa no passado. Certo. Hoje o mandado, então, foi cumprido, o mandado de prisão, por esse homicídio e também a tentativa de homicídio, que são dois mandados? São dois mandados, mas o segundo mandado ainda está sendo apreciação do Poder Judiciário. Tá. Mas esse primeiro já garantiu. Sim, sim. Só passando detalhes sobre a ação de hoje, na prisão dele mesmo, em termos de policiais envolvidos. Ah, sim. Então, a gente conseguiu, através do monitoramento eletrônico, saber por onde ele estava, por conta do aparelho dele, enfim, a gente conseguiu rastreá-lo. E, a partir daí, vimos que ele se dirigia em sentido Rio das Ostras. Então, foi feito um contato com os policiais civis da 123RT de Macaé, para ajudá-lo no cerco, e policiais rodoviários federais também, em Casimiro, junto com os daqui, e a nossa equipe que foi, que efetuou a prisão. Sim. Próximo ao entroncamento, ali, que vai para Macaé. Pelo que a gente pode perceber ali, delegado, parecia que ele estava em fuga, assim, nos policiais constatados. Não, ele estava sendo perseguido. Durante a perseguição, em altíssima velocidade, ele já foi ligando os contatos, enfim. Tem até uma equipe tentando ver se acha a arma do crime na casa do suspeito, mas até agora a gente não conseguiu encontrar. Boa tarde. Lucas Arantes, do Portal ONF. Agora com o suspeito preso, como que vai prosseguir a linha de investigação? Existem algumas diligências que ainda são necessárias para a formação da opinião delitiva pelo Ministério Público. Então, a partir da prisão, a gente consegue cessar a delinquência, né, porque ele estava praticando crimes em série. E vamos tentar, através do interrogatório, chegar a quem seriam as outras pessoas que estiveram indo com ele. Havia perdido mais duas pessoas. Só no menos mais duas. Sim. Então, a gente tem essas diligências ainda para serem cumpridas. O interrogatório, para identificar os demais partícipes. E, a partir daí, a ação penal já pode ser até flagrada pelo Ministério Público. Só tinha ele no veículo? Hoje, sim. Hoje, sim. Porque tinha duas pessoas ali fora, pegando alguns objetos, sabe quem? São dois... Um rapaz com a camisa vermelha. Esse é o advogado. Oi? Aparentemente, é o advogado. É o advogado. Isso. Desculpa, uma advogada. Tem alguma suspeita que ele tenha descansado a arma do crime durante essa perseguição? Não, teve como. Os policiais teriam visto que ele estava mais de 200 por hora. É difícil ele conseguir fazer esse controle. Ah. Doutora, com relação à ação hoje, já tem uma ideia da procedência do veículo? Aquele dinheiro que estava ali? Tem muito objeto pessoal também. Sim. Ele estava ali numa situação manifesta de fuga. Sim. Pegou as pressas. Sim. As roupas jogou dentro de um saco de lixo. Viu. E estava nitidamente prendendo fogo. Por quê? Na noja anterior, a minha equipe já estava atrás dele e ele viu, né? Reconheceu outros policiais. Sim. E hoje, a primeira oportunidade que teve, ele deu a largada. Quando ele saiu, a gente conseguiu rastrear. Então, esse carro pode ser planado ou não? Vamos verificar. Ah, isso vai ser checado. É. Vamos verificar a procedência. Se for um veículo objeto de plano, a gente tem como descobrir qual a real identidade do veículo e restituir-lo para a vida. Você tem o valor do dinheiro? Tá. O valor do carro não tem. Tá. O valor do dinheiro tinha uma célula, tinha uma espécie. Ah, eu acho que aproximado, não sei, aproximado de 10 mil reais. Já para puxar a fuga. É. É isso. Não sei se efetivamente estolou, mas acredito que por aí. Tá. Só para poder confirmar, no dia do crime, o carro que ele estava já era clonado mesmo também? O HRV era clonado. Esse carro a gente não conseguiu identificar o paradeiro dele. A PRF soltou um alerta, a última notícia dele foi o sentido Minas. Mas eu não acredito que ele deve ter trocado de placa, né? O senhor sabe o modelo desse carro? HRV prata. O de hoje? O branco? Não. O de branco é o Mercedes, se não me engano. Certo. Então, nesse primeiro momento ele permanece preso.